Fala assombrados, aqui é o Matheus, do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que os cientistas descobriram anomalias térmicas das pirâmides lá do Egito. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, o ser humano segue aí na busca implacável por descobrir mais mistérios das pirâmides, em especial as pirâmides lá do Egito, aquelas pirâmides magníficas. E esse ano, no dia 25 de outubro de 2015, lançaram um novo projeto chamado Scam Pirâmides, onde especialistas do Egito, França, Canadá e Japão estão procurando compartimentos secretos das pirâmides. Como, Matheus, eles estão fazendo isso? Através daquelas câmeras térmicas, tipo a FLIR, sabe? Muito usada por programas caça-fantasmas, onde os caras estão andando, aí a câmera térmica vai mostrando as imagens assim, às vezes aparece um fantasma correndo. E através daquelas câmeras lá, eles pegaram quatro pirâmides iniciais do Egito, onde está sendo feito aí o projeto. É a pirâmide de Kevlin, de Keops, a grande pirâmide ali em Gizé, e depois duas mais ao sul do Cairo, além da Sur. E eles pegaram durante 15 dias dessas câmeras, e focalizaram a pirâmide durante o nascer e o pôr do sol. Então, eles compararam as imagens térmicas das pedras, todas deveriam ficar com o mesmo tipo de coloração, né? Azul ou partindo para o magenta. Mas não! Algumas rochas, aliás, várias anomalias foram detectadas, vários pontos vermelhos, mais quentes, que não eram para estar. E uma dessas anomalias se destacou, porque são três grandes rochas, no lado leste da grande pirâmide, a pirâmide de Keops, bem perto do chão, assim. E quando você ouve falar da grande pirâmide, da pirâmide de Keops, o Egito não é bobo e aproveita a cena, porque ele fez aí uma mega divulgação para falar que descobriram essas anomalias aí, convidaram jornalistas do mundo inteiro, o chefe lá do Conselho Supremo de Antiguidades estava lá, os líderes do projeto e todo mundo. Porque o Egito depende muito do turismo, muita gente vai lá ver a pirâmide, só que aquela região do globo ali, como vocês sabem, está uma guerra total ali. Inclusive, caiu um avião na Rússia, um avião egípcio lá na Rússia, esse tempo atrás, matando mais de 200 pessoas, que o Estado Islâmico mostrou a bomba, era uma foto de uma latinha assim, eles disseram que aquilo lá explodiu o avião. Então, eles precisam trazer os turistas de volta ali para o Egito, para gerar dinheiro para eles. E montaram um palco, mostraram a câmera infravermelha ali, e tudo mais, disseram que é um mistério, eles não sabem o que é, e algumas hipóteses foram lançadas ao ar. Eles acreditam que possa haver alguma câmera atrás daquelas rochas, sabe? Alguma câmera secreta ainda, que as pessoas não descobriram. Já pensou? Tem tesouros lá dentro, um novo Tutankama descoberto, que chique que ia ser. Outra coisa é que pode ser correntes de ar internas, ou ainda a composição da rocha ser diferente, aí absorve menos calor, demora mais para liberar o calor, por isso que deu essa anomalia térmica. Esse projeto, ele vai se estender até o final do ano que vem, final de 2016. E até lá os cientistas querem descobrir o que é que está por trás aí, da anomalia, e descobrir novas, né? Para tentar desvendar os mistérios da grande pirâmide. Deixa eu explicar um negócio, estou mostrando essa foto aí atrás, que são as três grandes pirâmides ali, né? De Gizé, que fica bem junto à cidade do Cairo, no Egito. Muitas fotos que vocês veem na internet, confundem a grande pirâmide com a pirâmide de Kefren. A pirâmide está mostrando Miquelinos, que é a menorzinha, Kefren, que é essa que tem uma ponta, está vendo? E a grande pirâmide é essa ao lado, que não tem uma ponta. Tanto é que no notícia assombrada passada, eu falei, que um cientista, um pesquisador, se não me engano, espanhol, ele descobriu, na tese dele de doutorado, ele fala que tinha uma grande esfera circular ali, por isso que a grande pirâmide não teria o topo, era uma esfera circular que existia ali em cima, só que como já faz milhares de anos, ela desapareceu. Vou deixar o link aqui na descrição, para você assistir esse notícia assombrada, e também o link para o especial Pirâmides de Gizé, que eu fiz, foi um dos primeiros especiais para o canal, ou o primeiro, acho também, foi uma das primeiras filmagens que eu fiz, e foi um dos vídeos mais legais que eu gravei, tenho certeza. Pena que na época eu tinha medo de deixar os vídeos muito grandes, e as pessoas não assistirem inteiro, então eu tinha gravado 40 minutos, só que aí eu pensei que ninguém ia assistir, e cortei para 22. Hoje eu arrependo amargamente disso, mas eu não posso fazer um Pirâmides de Gizé 2, porque faltou bastante coisa que eu cortei, eu faço um novo vídeo depois para vocês. Assiste lá que esse especial, ó, é demais assombrados! Então é isso aí, deixa a sua opinião, o que você acha que são as anomalias? Corrente de ar? Câmara secreta? Composição das rochas? Deixe aqui a sua opinião! Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assombrados, ponto, 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 DR, você não se inscreveu Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assombrados, ponto, 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 DR, você não se inscreveu Assombrados, ponto, 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 Obrigado por assistir.